Fala meus vitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick, estou trazendo mais um react desta vez com o Biakuran, com mais um rap zoeira, né? Tem um tempinho lá que ele não tá fazendo, pô? Tá faltando... Continuando. Assim, eu curso bastante os rap zoeira do Biakuran, eu gosto também dos outros estilos, mas eu acho que o rap zoeira eu acho que me marco mais, então eu sou mais conectado a isso. Mas tá aí, rap, eu tô hypado. Muito foda, eu espero que vocês gostem, o link do vídeo original vai tá aí na descrição, vamos lá e bora pro vídeo. Ele podia fazer, sei lá, uma referência do... Ah, ele pegou do mangá. Interessante. Tá, isso aí foi uma mão que ele também teve, né? Agora vai. Tá, 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 tá. Tem muita gente rapaz da coisa. Tá, tá, tá? Lá é... Não, 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 não. eu vou falar aqui pra ver se tudo que eu falei veio a acontecer o bagulho veio o ponto e o hype tae os caras tem a faq e o queijo na mãozinha pra comer um cachorro motoserra e um garoto bem fudido e ele é monobor é essa bola mesmo amigo não é só um sangue a nojere a parte dos punhetões caralho caralho o futuro como assim eu não peguei a referência de nada aqui porque como eu falei eu não assisti o que que não secai que isso eu não assisti o como eu vou assistir uma coisa que ainda não saiu eu não li o mangá então como eu não li o mangá eu não vou pegar as referências mas caralho ele é monobor que bosta é escroto isso mas e mostra ele no que isso é parece que vai ser um mangá assim que vai ser um anime maior pra 18 né basicamente tipo o filme misturamos o anime pra mim vai ser um anime maior pra 18 ou de 16 né porque vai ter algumas coisas explica a outra não vai ser tipo Gents tá ligado? primeiro episódio então enfim mas muito foda cara e o hype assim tá muito insano acho que talvez o hype desse tenha sido maior do que o Shumatsu no Valkyrie né que é o recorde of Ragnarok e vamos ver assim pelo que deu pra ver ali no trailer que eu já tinha trazido até aqui no canal vai ter a parte ali nojenta as coisas bizarras as criaturas todas ali vamos ver como é que vai ser ele pra frente né espero que vocês tenham gostado do link do vídeo original vai tá aí na descrição e se você tá rapado deixa aí nos comentários vamos lá também no canal do e a curança vocês ainda não conheciam beleza? vou ficando por aqui até a próxima e falou